Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem assistiu o vídeo da última segunda-feira sabe que esse mês de março, toda segunda, eu vou trazer alguma técnica voltada para o pessoal que é iniciante no mundo da make. Na segunda passada eu trouxe a pálpebra da luz, ensinei passo a passo de como fazer. E hoje é essa make aqui que eu vou ensinar. É uma make voltada para ser usada à noite, então uma festa à noite, então é aquela make simples de fazer com um toquezinho de cor. Então, antes de começar, só vou pedir para você clicar em gostei, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e vamos para a aula. Quer aprender a fazer esse olho? Então vamos lá. Com um pincel de esfumar desses pequenos, vou utilizar essa paletinha aqui da Ruby Rose, que é a Darling Eyes, e vou começar esfumando o meu côncavo com essa cor aqui ó, uma cor de marrom. Então vou começar marcando aqui todo o meu côncavo, do cantinho externo, puxando, puxando para o côncavo, sempre subindo um pouquinho para a pálpebra fixa. Vamos trazer a sombra até um pouquinho aqui para fora, para dar esse efeito de olho mais alongado. Então eu sempre gosto de puxar a sombra um pouquinho aqui para fora, para acompanhar a sobrancelha. Então fica esse olho mais puxadinho assim, com esse efeito mais gatinho. Eu acho que fica muito bonito. Mas é de gosto. Se você não gosta, então você faz redondinho, só em cima do olho, sem puxar, sem fazer essa puxadinha para fora. E lembre-se, mãozinha leve, sempre segurando o pincel no finzinho dele, para ficar com a mão bem leve. Dessa forma você já vai aplicar a sombra e esfumar ao mesmo tempo. aqui, com o pincel de esfumar fofinho e maior. Aqui tem esse que se chama rabo de cavalo. Vou dar uma esfumadinha aqui. Mesma coisa, pega no finzinho do pincel. Mão super leve, sem encostar direito, ó. Bem leve mesmo, mal encostando. Fazer movimentos de vai e volta, circulares, para esfumar a sombra e não ficar marcada aqui na pálpebra fixa. Agora eu vou usar um lápis. É um lápis sombra. Esse daqui é da Renaudet. É da cor verde. Eu vou usar ele como base para a minha sombra. Então, eu vou pintar aqui toda a minha pálpebra móvel com ele. Mas você pode fazer isso daqui com um fixador de sombras. Até com corretivo. Você pode aplicar um pouquinho de corretivo. corretivo. Apenas para ter alguma coisa para a sombra grudar. Agora, se sua sombra for bem pigmentada, não tem necessidade. E que a sombra que eu vou usar aqui, ela é mais clarinha. Ela não é tão pigmentada assim. Essa daqui da Renaudet é a oliva. É uma monossombra. E ela tem um tomzinho oliva, bem clarinho. Eu vou utilizar outro pincel. Vou usar esse daqui, ó. das cerdas mais curtinhas. Para aplicar a sombra. Então, agora é só depositar a sombra em toda a minha pálpebra móvel. Em cima do lápis, né? Onde eu fiz aquela base com lápis. É onde eu vou depositar a sombra. Até o côncavo. Estou aplicando até o côncavo. Eu coloco aquele primeiro pincel. Dei uma limpadinha nele. No papel mesmo, tá? Eu pego assim. Você não tem um papel aqui? E dou uma limpada assim, ó. Só uma limpada para tirar o excesso da sombra que ele tinha. E vou utilizar um outro tom de marrom. Que é da mesma paleta que eu usei o primeiro marrom. Mas agora eu vou usar esse tom aqui mais escuro. É o marrom mais escuro da paleta. Então, para marcar o côncavo, eu utilizei esse daqui. E agora eu vou usar esse. E vou aplicar aqui no meu cantinho externo. Então, eu faço essa marcação certinha aqui do verde. Então, eu vou subir com esse marrom. Apenas na linha do côncavo. Volto com aquele pincel de esfumar. Fofo e limpinho. Sem sombra nele. E vou dar mais uma esfumada aqui agora. Nessa última sombra que eu apliquei no côncavo. Vou utilizar um outro pincel agora. Aqui tem um formatinho mais assim de cônico. É um pincel de esfumar menorzinho, mais cônico. E vou usar esse tom de verde aqui, ó. Na mesma paleta. E vou aplicar aqui no meu cantinho externo. Se encontrando... Com o primeiro verde que eu apliquei. Com o verde que eu apliquei aqui. Então, vai ficar assim. É para que pareça que essa sombra clara, a verde clara, ela vai escurecendo para o final. Então, é para fazer um degradê. Tá? Agora, vou usar essa sombra líquida. Ela é da Rinodê. A cor dela é a praia. E ela é prata. Então, assim, eu só quero o brilhinho dela. Então, vou aplicar aqui na minha mão. E com o dedo, eu vou aplicar aqui. Em cima desse verde mais claro. Mas só dando algumas batidinhas. Eu não quero a cor dessa sombra. Eu só quero o pigmento. Só o brilho. O olho já está tomando forma. Agora, eu vou com um lápis preto. Vou fazer um delineado e esfumado. Então, é só fazer um traço. Rente ao nascimento dos cílios superiores. E não precisa ser um traço muito certinho. Porque a gente vai esfumar esse traço. Eu vou usar um pincel. Língua de gato. Desses de precisão. Mais fininho. Para esfumar esse lápis. Então, é só fazer movimentos de vai e volta em cima do lápis. Eu vou usar a sombra preta. Essa aqui também é da Rino D, tá? É a black da Rino D. Com o mesmo pincel. Só um pouquinho. Eu vou escurecer um pouquinho aqui esse cantinho externo. E aí É como se o delineado viesse e terminasse aqui no canto. Então, fica um delineado esfumado e infinito ao mesmo tempo. Volto com o lápis preto. E vou passar aqui na minha linha d'água inferior. Vou voltar com aquele pincel que eu apliquei o oliva, né? O verde. E vou esfumar esse lápis. Dar uma seladinha no lápis. E vou esfumar aqui na minha pálpebra aqui inferior, né? Rente aos cílios. E agora caprichar na máscara de cílios. Vou usar a Trópico da Ruby Rose. E vou caprichar bastante porque eu não vou aplicar cílios positivos. Agora pra finalizar os olhos, vou utilizar um pincelzinho pequenininho pra fazer a iluminação. Eu vou usar essa paleta aqui da Ruby Rose. E vou usar esse tom aqui de iluminador. É o Champagne Rose. E vou iluminar aqui abaixo da minha sobrancelha. E no cantinho interno. E os olhos já estão prontos. Agora é só pra finalizar a make. Eu vou ver aqui um batom. Acho que eu vou usar esse daqui. É o Chloe. Da Rino D. É da linha Nudes For Out. Então é um batom cremoso. Nude. E eu vou aplicar ele assim. Apenas com batidinhas. Só pra dar uma cor pros lábios. E vou aplicar o Lip Oil da Ruby Rose. Esse aqui é o de laranja. Pra ficar com efeito de gloss nos lábios. E é isso. Tá feito o nosso olho. De forma bem simples. Não é difícil. E fica um olho super bonito. Super sofisticado. Dá pra ir pra qualquer festa à noite. Ou até pra um jantarzinho também. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar em gostei. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra receber as notificações quando tiver vídeo novo. E é isso. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.